Oi, gente! Eu sou a Landa e eu sou a Janna. Vamos no blog atualzinho. No vídeo de hoje, vamos compartilhar com vocês a nossa virada de anão! Primeiro, vamos começar preparando o nosso sushi! Sim, gente! Vamos fazer várias comidinhas. E temos aqui uma ajudante, né, Lala? Você vai ter aqui na cozinha? Uhum! Ah, é? Bora começar, então, que tem muita coisa pra fazer aqui, hein? Tem! E eu vou comprar o cardápio de fazer? Vamos lá, vamos lá. Eu vou sair! É isso que você faz! Ah, você não sabe ninguém que vai desagradar pro cardápio! Muito sushi de pepino, milho, água, hot hot! E o que mais? Tem mais ou o que a gente vai ter? Tem, 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 tem! Ah, tem, tem aqui! Temaki! Ih! Então, bora começar, gente! Ó, então, nesse vídeo vai ser assim, gente. A Janna vai ser a chefe, a gente vai falando e a gente vai fazer. Tá, então, aqui já tem umas coisas, né, raladas que a Tia do João já rolou, que é pro temaki. Então, do temaki, vamos pôr pra cá. Aí, já tem uns recheios aqui do sushi que a gente vai preparar aqui, né? Então, vamos começar pelo hot roll. Bora! Então, vamos começar aqui enrolando os hot roll. Primeiro, eu vou colocar o arroz, molhar os dedinhos na água e vamos espalhando. Daqui a pouco, vai colocar a mão na massa, né, Lola? Tá bom, tá esperando um pouquinho, pra esbochinha. É bom que você já vai aprendendo, né? Uhum. Na verdade, eu tô aprendendo, porque a Tia Kai já tá me ensinando. Ah, é? Que legal! Agora, eu vou colocar o salmão. Agora, o cream cheese. E agora, é só fechar. Pronto. E agora, fazer vários desses. Depois, vamos empanar, fritar, né? Oi! Agora, enquanto eu gero, faz o hot roll, né, Jai? Isso! Então, eu vou adiantar com a sobremesa. Eu fiz a tapioca ontem. Agora, hoje nós vamos pôr cobertura, né, Lola? Olha lá, pra ficar mais gostosinho, né? Sim! Eu já falava com o guache no começo. Então, você despeja o leite condensado aqui, Lola, linda. Na tapioca, eu só pus tapioca com coco, leite, e mais um pouquinho de leite de coco, e deixei hidratando a noite inteira. Hum! Que legal a sobremesa, que é uma delícia, né? Vamos suprimir e a última gota. A Tiana já fez vários, né? Hum! Hum! Olha essa cremosidade. Só isso já é gostoso, né, Lola? Agora, vamos pôr um pouquinho assim. E é só isso, a sobremesa? Só! Agora, esse daqui, a gente deixa, né? Quem quiser mais docinho, de repente, vai ficar muito doce, né? É, né? Volta na geladeira, pra ficar bem gelado na hora, né? Aí, na hora de comer, come geladinho, né? É, né? Muito fácil, hein, gente? E olha a produção do hot roll. Vou fazer, né? Ah, enquanto isso, vai ficar olhando a gelo, vai aprender pra fazer pra vovó? Sim. Agora, eu vou cortar a manga, porque a gente vai fazer aquela sobremesa de sagu. E vou deixar tudo picadinho separado, porque nós vamos fazer de manga e de melancia. E aí, quem quiser, vai e põe a fruta preferida. Manda, cereja! Cereja! Tá bom! Mas se você faz cereja, já tá prontinho. Só falta picar, né? Você vai comer do quê? Morango. Morangodinho! Oh! Melancia, você não gosta? É melancia, manga... A tia Ká, agora você tá fazendo aqui o nigiris. Aí usa esse negocinho que fica facinho de fazer, né? É, né? Oh! Lindo, gente! Perfeito! Agora eu vou começar a preparar o hot roll de atum. Hummm! Oh! Mais arroz! Olha, ela já fez tudo esses daqui, gente, de salmão. Gente, agora ó, eu cortei esses nori assim, aí eu vou colar aqui em cima do arrozinho, ó. Daí eu vou colar aqui e a Lala vai rechear pra gente. Sim. Aí eu fiz aqui assim, né, Lala? Sim. Aí você pega esse milho, coloca aqui em cima, aí cuidado pra não cair pra fora. Você quer uma colher menor? Vou dar. Queria mais uma menor. Você tá grande, né? Eu peguei um colherão. É só colocar aí dentro, Lala. Aí eu vou colocando aqui a alga pra você. Esperando o outro. Nossa, Lala, como você tá rápida! Eu tô muito devagar, né? Tá todo mundo com a mão na massa hoje. Esperando mais. Eu tô esperando mais uma aqui, né? E eu tô cortando aqui mais nori. A Lala tá atrasando a produção, né, Lala? Eu sou ajudante, hein, Lala? Agora nós vamos cortar a cebola pro sashimi. Peixe cru. Agora eu tô fazendo esse sushizinho fino, gente, de pepino. Aí o pepino eu já deixei com sal. Esse aqui você cortou também o nori no meio, né, Gero? É, porque como é fininho, né, então precisa de um nori inteirão. Agora eu tô fazendo um benatinho pro temaki. Depois a gente corta fininho pra pôr no meio do temaki. Depois a gente põe um em cima do outro, ó, corta assim fininho. Agora vamos empanar o hot bowl. Pra já começar a fritar, né, fininho. Primeiro passando a massinha. Agora passando o pão. Já estamos fritando o hot bowl. Ó, que beleza. Vai poder comer antes da meia-noite? Não. Até meia-noite e uma. Esse aqui é frio. Sente a crocância. Ó. Nossa. Gente, agora vamos preparar o sagu. E eu estou aqui cortando os hot e roll, que a gente vai começar a decorar, gente. Vamos colocar uns com uns da barca e uns aqui nos pratinhos, assim, sabe? É oriental. Já estou decorando aqui. Ai, eu não sei se eu intercalo os sabores ou se eu coloco, tipo, todo o sabor junto, assim, sabe? E agora, gente? Eu vou fazer uma fileirinha de cada. Hum, vai ficar bonito, né, Jélia? Ah, eu não consigo puxar ele daqui agora. Ah, tá desmachando. Quer um hache? Ah, consegui. Vou enfileir aqui, então, de atum. Vocês não vão dar vontade de comer? Escuta essa crocância, ó. Eu que fretei. Nossa. Ai, eu que montei. E eu que cortei. Cortei, eu fiz um patezinho. Vai vontade de comer um já? Come. O que é pequenininho? Quem tá vendo, Mário? Quem tá vendo? Tipo assim, só os amoros ali. Ah, eu vi. Perrengo também. Eu pego um. Hum. Uma nota de 0 a 10. Nossa, 10. E você, perrengo? 10. Hum. Essa crocância. É o melhor do mundo. Comidas todas prontas. Agora vamos levar tudo lá fora. Bora lá, minha gente. Uuuuh. Olha quanta gente. Quantas comidas. Uau. Vamos fazer uma mesa só de comida e a outra mesa pra gente sentar e comer. Olha quanta coisa. Você viu? Delícia. É pra compensar a quarentena que a gente ficou sem se encontrar, olha. Em compensação, olha, vamos até brindar com sashimi. Olha. Isso. Olha. Que delícia, hein? A maionese. A maionese da Mayri. A maionese. A maionese da Mayri. É mesmo. Ai, meu deus, gente. Tô filmando aqui. Tô quase caindo na piscina. Ó, gente. A bota nova que eu ganhei da diária no amigo secreto. Vlog do vlog. Oi, vlog da Lala. Canal Lala Tuzaki. Vai, que é bicho novo. A Mayriza não dá. A Mayriza não dá. Gente, eu ainda não tô pronta. Meu cabelo não secou. A Mayriza não dá. 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 Ela não dá. Feliz Ano novo! É só você! É só você! É correto de pecado, entendeu? Não, gente. Ela não perdeu o Feliz Ano novo. Você perdeu o Feliz Ano novo. Ela tava do meu lado. Ela tava do meu lado, saiu apressando todo mundo, menos eu. Qual vai ser a primeira comida a comer? É mesmo? Eu posso comer? Acho que pode. Vai, bora comer, olha quanta coisa. Ai, gente, eu não sei qual vai ser o primeiro. Primeira comida! Eu não sei qual vai ser o primeiro, Mara. Eu vou comer de natô. Oiá! Atô! Hum, ensine! Vai lá lá! Vai cair o que... A vovó quer pegar ele, será que eu deixo? Será que eu deixo ela pegar? Ah não, vem comigo! 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 Enquanto eles decidem quem vai pegar quem, eu vou comer. Olha, tá vendo como ela queria eu? Olha aqui, gente, a prova de que ela queria eu! Gente, o Mikael vai provar natô pela primeira vez. De uma vez na boca, de uma vez, vai, de uma vez. Tá vendo como é ruim? Se fosse bom, você vai falar isso. Gente, é uma delícia! Não, vai Mikael! Não, não faz isso não! Fecha o olho e vai! Fecha o olho e vai! Fecha o olho e vai! É gostoso, é gostoso! Não tem aparência que... Vai que nem é! Se for vomitar, você corre no banheiro? Vem comigo! Para, Mikael! Vai! Matiga! 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 Sota então! E aí? É gostoso! É horrível! É indescritível! Gosto diante de vômito! Gosto de gorro! Mas eu acho que não! É gostoso! Não, não é gostoso! Tá engraçado de assistir, né, gente? Hora da sobremesa! Olha só, gente! Temos aqui rocambole de goiabada e doce de leite que a Meli trouxe pra gente! E aqui, ó! Cuscuz de tapioca! Sagu! Aí tem as frutinhas! Manga! Cereja! E... Melancia! Opa! Esse limão aqui não é não, viu, gente? Ela ficou aqui do sushi! Mas daí as frutinhas a gente coloca no sagu e fica uma delícia pra comer, né? Aí cada um coloca a fruta que quiser, né? Que eu como, gente! Gente, eu vou comer esse rocambole porque eu vi que adiaria o cheiro! Quando foram dormir lá na casa dos pais do Cheiro, eles comeram esse rocambole e não trouxeram pra mim, né? Aí eles falaram do rocambole e eu fiquei com vontade! Ela falou pra mãe do perrengue, ela falou, eu vou trazer pra você no ano novo! Vamos ver se é gostoso mesmo! Hummm! Hummm! Que macio! Delícia, né? O que você pôs aí, pai? Que delícia! Cereja? O saguzinho com a cerejinha vermelhinha, que coisa linda, ó! Delícia! Vai dar uma bocada aí pra nós ver! Hummm! Hummm! Maravilha! Hummm! Gente, enquanto os dois estão aqui comendo sobremesa, as três estão ali falando de plantas! Oi, Yama! O que foi, Yama? O que foi, Yama? Agora nós vamos comer! O que foi, Yaminha? Ó, joinha também vai no sagu! Melancia! Hummm! Sagu com melancia! Oi, Yama olhando! Hummm! 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 Que morro! Docinho, Dona Lúcia? Hummm! Hummm! Eu vou jogar piscina na piscina! Ah, tá esperto, né? Ah, não comeu ainda! Gente, eu vou ficar com vocês o tempo todo, porque daí não tem perigo dele me jogar na piscina, porque ele tava querendo me jogar. Por isso que ele tá esperto, né? Perrego! Vai embora, você me ajuda? Duas, vai fácil! Perrego, seu celular não tá no bolso não, né? Tá, tá aqui! Mentira, eu tô ali na mesa, acabei de ver. Eu não posso, tá? Eu tô com a câmera. Ai, gente, ele tá me puxando. Que delícia! Hum, amareca com cerveja. Cerveja, meu. Tá, depois a gente mistura assim, né? Aí mistura, mistura, mistura. E manda pra dentro! Amor, vocês, eu vou colocar qual fruta? Comentei, manga, cereja ou melancia? A minha resposta é os três. Agora comentei vocês aí abaixo. Gente, hoje é o dia primeiro oficial e deu ruim. A Gero não acordou bem, né, Gero? Gente, eu tô morrendo de dor de cabeça e eu não sei o porquê. O que você está sentindo, Gero? Muita dor de cabeça. Eu vou chorar. Aí eu falei, pega, eu vou chorar que eu tô com dor de cabeça no dia primeiro. Nossa, começou o ano já assim, né? Opa, acho que eu choro, já é uma ladriminha lá, gente. Coitada da Gero. O que a gente tem que melhora, Gero? Eu acho que eu não sei porquê, que me deu uma dor de cabeça tão forte. Desde a hora que você acordou? Uhum. Acordei até pra fazer xixi antes de, tipo, acordar oficialmente, sabe? Eu tava com dor de cabeça. Daí, gente, a Gero tava ali no sofá, né? Esperando melhorar. Só que daí ela não melhorava. Ela veio aqui pro quarto. E tá só ela aqui no quarto, porque tá todo mundo lá embaixo, sabe? Na piscina. Na piscina. Tudo comemorando. Até eu tô esperando a Gero pra ver se a gente entrava, né, Gero? Mas hoje não tá bem. Já que horas são? Quatro e pouco. Já é quatro horas da tarde. Até agora a Gero melhorou. Então acho que ela não melhorou mais hoje, não. Vou ter que ficar aqui. Ai, amor. E eu tô com dó de deixar ela aqui sozinha nesse quarto. Eu fico lá na piscina. Pode ir na piscina, aí eu deixo. Não, não. Mas eu vou lá até que eu vou levar a Emizinha pra nadar, tá bom? E eu vou mostrando pra vocês, amor. Então, a partir de agora vocês não viram a Gero. Tchau, Gero. Melhoras pra você, tá? Tá, logo eu volto, gente. Se você precisar de alguma coisa, liga no celular que eu trago aqui. Tá bom? Você comeu falando nisso? Comi. Tá bom então. Tchau. Oi, Lala. Vocês já nadou bastante na piscina hoje? Sim. Nadou bastante desde que eu estava na piscina. Desde cedo, né? Sim. Olha, tem uns bochechinhos vermelhos de sol já. Agora eu vou entrar. Vamos junto. Vem pra você fazer blush. Vem pra você fazer blush. Vamos entrar? Olha, uma turma comendo uma na piscina. Presente! Presente! É! Vamos truando na piscina! Uhul! Tô olhando a penetra! Não vai escorregar aí, mãe. Não, tem mais um degrau. Calma, tem que falar com as vidas aqui. Mais uma. Só para eu e. Só para eu e. Só para eu e. Oi! 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 Tchum! 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 Água, dona Lúcia, hein, mãe? Olha a cachoeira! Gente, na hora que tá todo mundo saindo da piscina, ó... A tia do Xang resolve entrar agora! Tá todo mundo já saindo! Olha o céu! Olha o céu, ó! Ficou nublado! Daí a tia do Xang resolve entrar, olha aí! Eu sei porque... Por quê? Olha o cachoeira que todo mundo vai recolher as louças e o mundo cai aqui! Aaaah! Esperta ela! Hahaha! Pá... Pá... Fui terrenoください! Tchum... 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 Tchau.